Já me cansei Quero tanto, mas querer não é poder Até agora eu só disse a verdade E só mentiras foram vidas para mim Eu dei carinho e só recebem o desprezo Não compreendo porque sofro tanto assim E quando eu canto com a voz apaixonada Vou desistir, invade toda minha alma O grande amor que estou sentindo é uma loucura A desventura está roubando a minha calma Mesmo sabendo que ela já gosta de outros Mesmo sabendo que ela não quer mais viver Eu continuo perseguindo a esperança Eu continuo insistindo em querer Porém um dia o destino lhe obriga Ficar sozinha esperando por alguém Pois o castigo sempre tarda, mas não falta Igual eu sofro, ela vai sofrer também E quando eu canto com a voz apaixonada O desespero invade toda minha alma O grande amor que estou sentindo é uma loucura A desventura está roubando a minha calma A desventura está roubando a minha calma E quando eu canto com a voz da minha calma E quando eu canto com a voz da minha calma Eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir